Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da VITIA para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.vitia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da VITIA e também as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem mover riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores, podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. Wilson Romanini, CEO, o Sr. Alexandre Del Nero Frizo, CFO, e o Sr. Henrique Monteiro Ferro, diretor de P&I. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Wilson Romanini, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Com muita satisfação que a gente vem aqui hoje, após termos aberto o capital da empresa em 2021, passar para vocês os nossos resultados. Acho que um ponto bastante importante, a gente, quando estava nesse processo, a gente deu alguns indicadores e eu acho que o mais importante é que a gente foi ainda mais eficiente do que aquilo que a gente mostrou aí para os investidores. Então, a gente termina aí o 21, começa esse 22, na verdade já começamos, acho que no caminho certo. Acho que é isso que a gente vem trabalhando dentro da VITIA, bem focado naquilo que realmente faz bastante coisas positivas para o nosso negócio e assim continuaremos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Aí falando um pouco dos nossos números, então vocês veem aí de forma muito clara, receita bruta, ela cresce 59,1% no quarto TRI e 71,4% no acumulado do ano. Um ano bastante desafiador, mas eu acho que a gente teve aí bastante discernimento e bastante sabedoria para levar e conduzir essa companhia. A gente tem focado aí de uma forma muito intensa, como falado a vocês, em cima dos defensivos biológicos. Então, a gente tem aí, na verdade, na nossa linha de biológicos. Então, a gente tem aí um crescimento no quarto TRI de 67,8% e nós temos um acumulado no ano de basicamente 90%. A receita líquida consolidada totalizou no quarto TRI em 271 milhões, 36,6% superior a 2020, ao quarto TRI de 2020, e no acumulado do ano nós tivemos aí um crescimento de 46,8% a mais do que em 2020. O EBITDA ajustado totalizou no quarto TRI em torno de 60 milhões, 47% superior ao quarto TRI de 2020, e quando a gente pega o nosso acumulado no ano, em torno de 70,176 milhões, superior 54,1% em relação a 2020. O lucro líquido totalizou 42,8 milhões no quarto TRI de 2021 e fechamos o ano aí com 107,7 milhões. A gente vem aplicando bastante investimentos na companhia, fechamos o ano aí com 52 milhões em investimentos em CAPEX, e fizemos também a distribuição pelo JCP, aproveitando aí esse benefício fiscal de 14 milhões para os acionistas. E aí falando um pouquinho aí do ano em si, né, da nossa performance em 2021, nós tivemos um ano bastante favorável com o agro, as commodities altamente valorizadas, mas um ano também é onde nós tivemos grandes desafios, né, onde você tinha um problema seríssimo logístico, um problema de suprimentos, e eu acho que nós fomos, dentro da VIT, bastante eficientes para realmente chegar no final do exercício com excelente resultado. Acho que um ponto muito importante, né, a gente vem aplicando aí de uma forma intensa o nosso trabalho no campo, mostrando as tecnologias da VIT, isso vem fazendo com que a gente ganhe sempre aí mais negócios e nos tornamos uma referência dentro do mercado. Acho que fomos competentes, né, como eu falei para vocês, para aproveitar esse bom momento, e realmente fomos bastante eficientes aí na cadeia de suprimentos. A parte de suprimentos no ano de 21 foi altamente complexo, como está sendo agora efetivamente no ano de 22. A gente, quando fala em risco dentro do nosso e oportunidades dentro do nosso negócio, a gente teve aí a safra 21, 22, com um problema sério na região sul do Brasil como um todo, principalmente quando você chega no Paraná, no oeste do Paraná, você teve uma quebra de safra bastante intensa e também no sul-sudoeste do Mato Grosso do Sul. A gente acaba sendo até um pouco beneficiado nessa questão, a nossa posição nessas regiões não é significativa e, consequentemente, nós temos posições mais bem formatadas em outras regiões do país que realmente teve aí resultados fantásticos em termos de produtividade e, consequentemente, em resultado para o produtor rural. As questões das commodities continuam positivas, né? O cenário é muito positivo para a soja, para a milha, algodão, café, cana-de-açúcar. A Vítia está muito bem posicionada nessas culturas. E quando a gente fala em risco hoje, a gente vê uma questão aí dessa guerra, né? Que nós estamos vivendo, né? A Ucrânia, Rússia e aí até pela questão da Bela Rússia, que está muito focada com a Rússia, nós temos grandes desafios aí em termos de suprimentos. Mas um ponto muito importante é que a Vítia, ela não é uma empresa com uma dependência muito grande na questão de NPK. E eu acho que isso, na verdade, até nos ajuda em outras tecnologias. Falando um pouco do posicionamento nosso, né? Como a gente falou, a gente não tem aí, vamos dizer, uma exposição muito grande em relação a esse afetado, a esses países aí que foram afetados por esse conflito. E, automaticamente, como eu falei para vocês, a gente tem aqui internamente algumas tecnologias que vão ajudar de forma bastante significativa buscar oportunidades, né? Tanto para o produtor quanto para a Vítia. Acho que um ponto muito importante, né? Quando a gente fala na Vítia, é uma empresa que vem focando um trabalho bastante intenso na parte de pesquisa e desenvolvimento. A gente, para vocês terem uma ideia, da apresentação nossa lá dentro dos nossos no nosso Roadshow para hoje, a gente incrementou bastante o nosso número de profissionais na parte de pesquisa e desenvolvimento, liderado aí pelo Henrique Ferro, e também na nossa parte comercial. A gente acredita muito nessas tecnologias que nós estamos desenvolvendo, e elas estão efetivamente mostrando a sua grande performance no campo. Então, a tese nossa é realmente ser aí uma empresa de vanguarda, de novos produtos e de novas tecnologias para traduzir efetivamente o que a gente precisa, que é o crescimento da nossa companhia. Acho que um ponto muito importante, vocês têm visto aí falar de forma intensa na problemática dos macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. A Vítia vinha já trabalhando internamente em desenvolvimento de bactérias, microrganismos, com uma grande função, pensando em solubilização de fósforo, proteção de nitrogenados e também na linha de potássio. E a gente, esse ano, já entra aí levando essa oportunidade para o produtor e, consequentemente, fazendo um papel fundamental na redução desses insumos que estão ficando realmente proibitivos, pensando em custo para os produtores rurais. Passo a palavra agora para o Frizo e ele vai dar uma perspectiva para vocês das nossas performances. Boa tarde a todos. Eu vou entrar mais no detalhe da performance da Vítia. Conforme dito pelo Wilson, a gente, apesar dos desafios de suprimentos, a gente teve um ano muito favorável e a gente soube aproveitar essa oportunidade. Basicamente, todas as linhas apresentaram crescimento robusto no ano. No quarto TRI de 2021, a gente também teve crescimento significativo em quase todas as linhas, como vocês podem ver. Sem dúvida, o crescimento do terceiro TRI foi um crescimento... E o Expresso foi um crescimento excepcional. A gente teve, em 2021, uma conjunção de fatores, como mencionado, uma expectativa de rentabilidade recorde para o produtor. Isso fez com que a gente tivesse um crescimento no ano próximo de 50% consolidado. Ressaltando que a gente também tem uma parcela inorgânica, que é devido à consolidação de 12 meses da Vitória. A Vitória foi uma aquisição que a gente fez em agosto de 2020. E, portanto, em 2020, ela contribuiu só com três meses no faturamento consolidado. Vale destacar, sem dúvida, o crescimento de defensivos biológicos. É a linha que a gente tem dado foco, que a gente investiu em uma nova planta. A gente tem investido em pesquisa e desenvolvimento e também em toda a força comercial para a disseminação dessa tecnologia. As linhas de fertilizantes foliares também tiveram boa performance. um mercado já mais maduro. Então, a gente, esse movimento, até de do quarto tri, de ter um crescimento já ligeiramente inferior, esses 30% acumulado, é uma coisa esperada por nós. Lembrando que esse mercado de fertilizantes especiais, nos últimos cinco anos, ele teve um crescimento médio de 16%. Então, a gente sabe que em anos positivos a gente vai crescer mais que isso, mas já é um mercado mais maduro. Destaque também para a linha de organo mineral, que cresceu no ano quase 200%, no trimestre ainda com um ritmo de crescimento forte de 117%, que essa é a linha da aquisição da Vitória. Uma linha que tem sido muito bem aceita no mercado pela oportunidade de redução do fósforo por hectare. Essa linha é uma tecnologia que utiliza o NPK na sua matéria-prima, porém, ela faz uma mistura também com matéria orgânica de reciclagem da agroindústria. Então, a gente consegue oferecer uma solução que reduza o nível de NPK por hectare. Então, é uma tecnologia que se comportou bem no ano passado e esse ano também tem boa perspectiva, justamente pelo momento que a gente está vivendo. Então, resumindo, a gente teve um quarto trimestre bom, um pouco abaixo na média do ano, mas dentro do esperado. Lembrando que no quarto trimestre a gente já teve aquela discussão sobre o preço dos fertilizantes, que já tinham alcançado níveis recordes e já começava a entrar no radar do produtor sob o ponto de vista de rentabilidade esperado. Passando para o próximo slide, em termos de margem, também de uma forma geral, tivemos um ano onde a gente sofreu no segundo trimestre com um aumento muito acentuado das matérias-primas, em especial do NPK, onde a gente teve uma certa defasagem do repasse e isso para a carteira. Isso causou um impacto inicial no segundo trimestre, que depois a gente veio recuperando e recompondo as margens. E a gente terminou o ano com as margens muito próximas, a margem consolidada muito próxima do ano anterior. Então, na linha de fertilizantes foliares e produtos industriais, a gente acabou o ano com 35,2% de margem, ligeiramente abaixo de 2020. Na linha de produtos biológicos, a gente não teve essa dinâmica do grande incremento de matéria-prima, porque os insumos são locais e não correlacionados com esse mercado internacional de commodities. A gente teve uma manutenção, considero que essa pequena diminuição é praticamente uma manutenção do nível de margem. Na linha de microdissolos, a gente teve, no ano, um pequeno incremento, mas também, para mim, é quase como se fosse uma estabilidade dessa margem, uma variação pequena. E na linha de condicionador de solo organo mineral, sim, a linha que a gente não conseguiu recuperar, o nível de 2020. A gente, ainda no quarto dia de 2020, teve alguns pedidos de carteira, tendo resultado dessa negociação que não considerou esse incremento tão significativo de custos, o que fez com que o ano inteiro pesasse, essas negociações antecipadas pesassem no resultado, porque o nosso faturamento é conforme entrega. Então, algumas negociações acabaram tendo entrega só no terceiro ou no quarto trimestre do ano. Passando para o próximo slide, a gente, em linha com a nossa estratégia, teve uma despesa corporativa, um SDNA muito próximo em termos de percentual da receita do ano passado. Então, a gente fechou 2021 com 17,4%, versus 16,6% de 2020. Como eu falei, é dentro da nossa estratégia, é porque a gente continua investindo na nossa estrutura, a gente vê uma oportunidade muito grande de mercado e a gente precisa ter time, precisa ter estrutura para poder endereçar essa oportunidade. Então, a gente vem calibrando o aumento da nossa estrutura para que a gente possa também manter o nosso nível de rentabilidade, ao mesmo tempo que a gente cresce a nossa estrutura fixa e também a nossa estrutura de vendas. Como o Wilson até mencionou, a gente já teve um salto no tamanho da nossa equipe de vendas quando comparado ao período do IPO, que foi em meados do ano passado. Então, como resultado, a gente teve um ano onde a gente conseguiu manter e até teve um pequeno ganho de margem EBITDA ajustado. é quando a gente fala no valor nominal do EBITDA, a gente sai de 114 milhões para 176 milhões, um incremento de 54%, e onde a grande contribuição é justamente do resultado da venda dos nossos produtos. Então, a gente está conseguindo realmente executar a nossa estratégia no sentido de endereçar essa demanda de mercado e trazer esse resultado para dentro de casa. E, ao mesmo tempo, a gente está crescendo a estrutura, se preparando ainda para o crescimento dos próximos anos. Aqui, como destaque do investimento do ano, a gente, esse ano, investiu 52 milhões, como o Wilson disse, uma pequena redução ao número de 2020. Esse ano, o grande destaque foi o nosso CD, que consumiu 19 milhões desses 52 milhões. Esse centro de distribuição faz parte do complexo industrial da nova planta de biológicos. Esse complexo vai somar 160 milhões ao final das três fases e ao final das duas fases do centro de distribuição e vai permitir que o grupo alcance 9 milhões de litros de capacidade. Então, esse ano, a gente teve uma pequena redução porque o ano passado concentrou... Desculpa, na verdade, 2021 teve a pequena redução porque 2020 concentrou o maior gasto da primeira fase da planta. A gente aprovou a segunda fase da planta no final do ano passado e teve apenas um pequeno desembolso da segunda fase da planta, um desembolso só de um milhão de reais. Essa segunda fase vai ter o maior desembolso agora, em 2022, e a expectativa é que ela fique pronta ainda dentro desse ano. Então, a gente já teria, para essa safra, essa segunda fase disponível para que a gente possa ter flexibilidade de produção. Como eu já mencionei, essa segunda fase, ela não seria necessária para cumprir a nossa expectativa do ano, mas em função desse cenário de restrição de suprimentos, atraso na entrega de materiais, a gente antecipou um pouquinho e a gente, se não tiver atrasos e novos problemas de logística, a gente ainda vai ter essa flexibilidade para poder atender uma demanda excepcional do mercado caso surja. E passando para o próximo slide, em relação à nossa geração de caixa, é importante mencionar que, conforme a gente cresce, a gente consome parte da geração em capital de giro, a gente tem necessidade de estoque no grupo, a gente trabalha com uma programação de importações e a gente tem dado a sazonalidade do segundo semestre e a gente tem que carregar um nível importante de estoque, que em 2021 foi maior do que a média histórica em função de todo esse cenário complexo das cadeias produtivas mundiais. Então, a gente optou por carregar um cenário, um estoque um pouquinho mais alto nesse cenário para garantir a entrega dos nossos produtos. E, por outro lado, a gente financia o produtor no chamado prazo safra. Então, conforme a gente vende, o nosso Contas a Receber acompanha esse crescimento das vendas, porque os nossos recebimentos são só no momento da colheita do produtor, que é a depender da cultura, tem um prazo safra específico, tem um momento de vencimento específico. A gente encerrou o ano com uma dívida líquida inferior a 2020 e uma alavancagem de uma vez dívida líquida e EBITDA também substancialmente inferior a 2020. E aí o principal motivo foi a oferta pública, onde a gente teve 110 milhões de aporte primário. Lembrando que o restante da oferta foi secundário para a saída da BRZ investimentos. A gente considera que a gente está com um nível de alavancagem abaixo do ideal e justamente esse era o objetivo da oferta para que a gente tivesse essa flexibilidade para poder aproveitar oportunidades tanto de investimento orgânico quanto também de fusões e aquisições. Então, a gente considera que hoje a gente tem essa flexibilidade no nosso balanço. O resultado financeiro do ano ele teve um crescimento como a gente viu no último slide a gente teve uma dívida bruta semelhante fechamos o ano com um nível de dívida bruta semelhante só no entanto a gente teve uma taxa básica de juros ao longo de 2021 substancialmente superior à taxa média de 2020. Então, esse foi o principal impacto do aumento da nossa despesa financeira. Esses 10 milhões aí é na verdade uma despesa financeira. Em relação a IR contribuição social a gente teve uma alíquota em 2021 muito baixa a gente já sabia que em 2021 a gente teria um incremento isso porque em setembro de 2020 a gente fez a incorporação da Biovales e a Biovales em 2020 ainda estava dentro do lucro presumido a Biovales tinha um resultado importante e por isso ela contribuía bastante com a economia de imposto de renda e contribuição social. Em 2021 a Biovales com a incorporação dos acionistas minoritários ela foi para o lucro real então a alíquota apesar de ainda estar distante dos 34% dados os benefícios que a gente tem ela subiu substancialmente isso como eu falei já era esperado. E em função do aumento da despesa financeira e do aumento da nossa alíquota de imposto de renda e concisão social a gente teve um crescimento do lucro líquido menor do que o crescimento do nosso resultado operacional com uma ligeira queda de margem tanto no quarto tri quanto no acumulado do ano porém entregamos ainda um nível de crescimento importante em termos de resultado final. Agora eu passo a palavra para o Henrique falar dos nossos gastos de PIDI. Obrigado Alexandre. A VIT entende que a área de PIDI da companhia é uma área muito estratégica e vem aumentando os investimentos ano a ano nesse departamento que é o departamento de pesquisa desenvolvimento e inovação. Em 2021 foram realizados investimentos em torno de 16 milhões de reais sendo que três quartos desse investimento foram realizados em projetos voltados para o desenvolvimento de novas tecnologias biológicas seja defensivos biológicos ou inoculantes que são os fertilizantes biológicos e um quarto desse investimento foi para os projetos do desenvolvimento de fertilizantes especiais e órgãos minerais. em 2021 nós tivemos três novos lançamentos de produtos biológicos sendo dois macrobiológicos um parasitóide e outro predador de pragas de importância econômica na agricultura e também um inseticida microbiológico a base de um fungo que controla diversas espécies de pragas também. E também nós regulamentamos seis novas recomendações de uso para os produtos que compõem nosso portfólio de defensivos biológicos dando chance de nós aumentarmos a penetração no mercado de defensivos nacional. E como resultado dos investimentos dos últimos anos agora nos próximos dias nós realizaremos o lançamento de um fertilizante biológico ou seja um inoculante a base de bactérias que tem um potencial o poder o mecanismo de ação de potencializar a utilização de nitrogênio fóssil potássio pelas plantas. Eu passo e retorno a palavra para o Filius fechando a apresentação nossa performance mercado de capitais a gente teve uma valorização de 44,4% desde o IPO um significativo ganho em relação ao Ibovespa temos um volume médio diário de negociação que é crescente a gente agora em março teve um volume mais significativo é claro que setembro o primeiro mês tem uma interferência dos primeiros dias de negociação mas a gente aqui como empresa está trabalhando para disseminar o conhecimento sobre os negócios e a oportunidade na BIT e também em possíveis ações para aumentar esse volume médio diário de negociação e com isso eu fecho a apresentação e abro para perguntas e respostas Obrigado iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas caso deseje fazer alguma pergunta por favor clique em levantar a mão se a sua pergunta for respondida você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Barra senhor Gabriel seu microfone já está liberado eu sou Alexandre Henrique obrigado pela apresentação eu queria trocar três pontos aqui rápidos eu acho que o primeiro ponto que eu acho que todo mundo acho que é o grande assunto do setor de agro agora em relação ao festizante então quando você pensa na BIT e principalmente o business de organo mineral eu queria entender de vocês como que vocês veem possíveis oportunidades aqui para vocês vão dizer se beneficiar desse cenário de restrição de suprimento e de impacto de preço na inflação de preço no festizante como que a gente deveria pensar e poderia até expandir um pouco para os outros também acho que tem menos impacto nos outros tipos de festizante mas principalmente no organo mineral eu queria ouvir um pouco de vocês em questão de volume em questão de margem se a gente pode ver uma recuperação de margem nesse setor acabou tendo uma margem um pouco pior do que o ano passado na questão de defensivo também teve um impacto inflacionário eu queria ouvir de vocês como que vocês estão vendo a estratégia da companhia hoje para aumento de penetração defensivo biológico antigamente eu lembro que tinha uma estratégia muito focada em mostrar o valor do defensivo em termos de eficiência e não ter uma diferenciação de precificação tão grande quanto o defensivo químico eu queria ouvir de vocês se mudou essa estratégia vocês estão vendo uma estratégia um pouco diferente agora de repente com preço um pouco mais baixo para ganhar market share então esse seria um outro segundo ponto e o terceiro para finalizar em relação a geração de caixa a gente viu como o próprio Friso citou na apresentação esse consumo de caixa no working capital de recebível e estoque por mais que tenha aumentado a gente viu que teve uma diminuição em número de dias no recebível e o estoque acabou aumentando um pouco então eu queria ouvir de vocês como a gente pode pensar nisso daqui para frente se tem alguma possibilidade de diminuir o número de dias ter uma melhora de eficiência no uso do capital de working capital da companhia são esses três pontos obrigado eu vou fazer o seguinte a primeira e a segunda pergunta sua eu vou tentar te responder falando um pouquinho depois aí eu vou passar para o craque da área que é o Friso quando a gente fala em organo mineral isso é um negócio que vem vamos dizer crescendo bastante existe desafios eu acho que está muito claro quando a gente pega o segundo tri da companhia houve até pela própria grande movimentação houve um descasamento entre a compra da matéria-prima e efetivamente os pedidos que estavam tirados dentro da empresa e aí automaticamente você teve aí uma redução de margem acho que um ponto muito importante é que a gente esse ano criou realmente uma equação muito bem fundamentada dentro da parte de suprimentos para que isso não aconteça agora é desafiador porque mesmo falando hoje em organo mineral você tem uma parcela ali dentro de macronutrientes então você precisa de ter uma baita de uma performance está muito bem antenado no mercado porque não é só você vender é comprar bem então a gente tem desafios estamos fazendo isso muito bem muito mais bem performado do que em 21 acho que em 21 entra a empresa Vitória e ela vamos dizer com uma movimentação maior eu acho que nós nos perdemos aí um pouco agora em relação a benefício para o produtor está sendo percebido de uma forma muito clara a gente consegue realmente com essas tecnologias reduzir um pouco o custo do produtor um pouco porque querendo ou não querendo o material orgânico também tem a sua vamos dizer tem o seu valor mas o mais importante é que a gente está levando produtividade e hoje a gente vê um volume muito grande de fazendas de empresas voltadas ao agro muito preocupado com o sistema ISG principalmente as usinas que hoje estão efetivamente já tendo ganhos aí no sequestro de carbono então esse mercado ele tem uma tendência muito grande de expandir em ordens bastante interessantes acho que um ponto importante o Henrique citou para vocês nós terminamos alguns trabalhos internos dentro da VIT falando hoje em micro-organismos para dar uma sustentação ainda maior nesses organos minerais então a gente vem com uma grande inovação esse ano é uma porta bastante interessante para nós seguirmos aí e quando você fala aí na estratégia de defensivo biológico apesar de todo o aumento que houve dentro do segmento de defensivos químicos a gente promoveu também um certo aumento nos nossos produtos isso em decorrência de inflação só que agora a distância cresceu mais e o ponto acho que mais relevante de tudo isso é o que eu tenho batido sempre quando a gente tem a oportunidade de conversar dentro do setor de como vocês que investem em outros setores nós temos assim na verdade um grande desafio que é o desafio de educacional então o preço ele tem aí uma vamos dizer uma relação importante tem sem dúvida nenhuma que tem mas mais do que o preço é a efetivação a eficiência e a eficácia do produto então por que que nós estamos aparelhando cada hora mais na nossa equipe comercial nós temos hoje para você ter uma ideia mais de 20 pessoas trabalhando dedicadamente na parte de biodefensivo a gente tem hoje departamentos vamos dizer que são pontuados para o setor sulco-alcooleiro para o setor de consultoria então mais do que o preço é você criar realmente uma robustez em termos de divulgação e de trabalho em campo isso a Vitia está fazendo muito bem tanto é que para esse ano a gente tem aí uma expectativa né a Vitia de crescer mais do que o setor vai crescer e aí eu passaria agora para o não sei se eu consegui te responder tudo mas agora eu passaria para o friso aí a questão da geração de caixa falando de um pouco de working caps né acho que os dois principais pilares aí né dessa necessidade é o contas a receber e o estoque o ano passado ele foi atípico né sob o ponto de vista de contas a receber e aí a gente fala em dias né de contas dias de faturamento no contas a receber a gente teve uma colheita muito boa né da safra 2021 tivemos aí um cenário favorável do ponto de vista de liquidez juros baixos então o agricultor estava capitalizado e permitiu que a gente reduzisse né a média de dias né do nosso contas a receber lembrando que hoje a gente oferece né esse não é uma exclusividade da Vitia é basicamente toda indústria de insumos no Brasil trabalha assim a gente oferece alternativa tanto de compra à vista quanto de compras a prazo né é claro que para compras a prazo a gente coloca um custo financeiro né para a gente poder fazer a compra a prazo e a compra a prazo ela é dentro dessa dinâmica do prazo safra né o produtor ele escolhe ou paga a vista ou ele paga depois de colheita né que geralmente tem uma data específica a depender da cultura então isso é o formato do mercado a gente não vê isso mudando no curto prazo então a gente vai ter anos onde o mercado vai estar mais líquido menos líquido e a gente vai ver variações em relação a esses dias então o que eu espero ainda na estrutura atual do mercado é que a gente mantenha uma média claro que vão ter anos melhores e anos piores que é assim que funciona o agronegócio né a gente espera na verdade que o mercado bancário possa um dia endereçar melhor essa necessidade do agro o financiamento ele nasceu né na cadeia de insumos como uma forma né da indústria conseguir vender suas tecnologias porque o produtor não tinha acesso a capital ou já tinha acesso escasso a capital pro básico né do plantio dele quanto mais pra novas tecnologias então foi assim que a indústria se estruturou e eu acho que existe uma oportunidade grande no mercado financeiro pra entrar financiando né esses produtores tem várias alternativas aí de ou não, alternativas de empresas né mirando essa oportunidade mas a realidade no mercado é que hoje ainda as indústrias que tem financiado e a gente não vê ainda nenhuma iniciativa concreta pra mudar isso no curto prazo tá quando a gente fala de estoque a gente também tem essa necessidade né de se preparar pro período de safra a gente importa também uma parte importante cerca de 40% das nossas compras então a gente tem a necessidade de estoque eu diria que o que aconteceu em 2021 não é típico né não é usual então eu acho que o estoque dentro as cadeias vão se voltar a se organizar né agora não sabemos com a questão da guerra mas seria normal se esperar que se a gente voltasse a um cenário de organização das cadeias produtivas globais e que portanto a gente pudesse trabalhar com nível de estoque mais baixo também em linha com o nosso story então a gente resumindo a gente vai ter uma talvez tenha uma compensação desses dois fatores mas eu não vejo uma forma aí de mudar drasticamente esse cenário que eu comentei super claro só um follow up rápido Alexandre nesse ponto que você mencionou em relação a financiamento do produtor rural isso no final das contas ele acaba se repetindo na margem que você vende também eu entendi errado assim quando você acaba dando prazo ou dando essa linha talvez mais esticada pro produtor essa margem poderia também caminhar da mesma forma ou não sim a gente embute um custo financeiro até dentro do nosso resultado isso aparece como dentro das regras contábeis a gente existe a questão do ajuste a valor presente que nada mais é do que trazer o contas a receber a valor presente pelo nosso custo médio de captação então esse é o digamos o ajuste só que em contrapartida desse ajuste do AVP eu estou carregando de fato uma dívida que ela é basicamente pra financiar essa carteira então quando a gente olha pro AVP se a gente desconta o AVP por outro lado eu teria que considerar também a companhia sem a dívida da carteira então essa é assim que funciona então basicamente o que que aconteceria se eu conseguisse ter alguém pra financiar o cliente ou comprar a minha carteira eu não teria essa receita do AVP que ela aparece hoje lá no meu resultado financeiro e ela é deduzida mas por outro lado eu teria em vez de um prazo de dias lá que chega lá 160 eu teria um prazo 30 dias digamos assim no meu conto a receber aí fazendo essa conta eu teria uma liberação absurda de capital e a empresa seria na verdade caixa líquido hoje se fosse esse o caso agora a questão é que não quando a gente precisa vender as nossas tecnologias e hoje a gente não tem eficiência no mercado bancário e mesmo nas fintechs pra suprir essa necessidade de capital grande parte do mercado bancário quer acessar só os grandes clientes os grandes produtores a um custo muito alto com muitas restrições então a gente acabaria tendo tendo a nossa venda de tecnologias sendo inibida se a gente fosse digamos assim entrar nessa questão de de funcionar só com vendas à vista ou com 30 dias esperando que os produtores se financiassem porque o nosso concorrente sabe dessa dificuldade e ofereceu o prazo safra como já oferece todas as empresas de sementes defensivos químicos e de fertilizantes especiais elas oferecem isso então se eu vou vender só com 30 dias ou à vista vai ter vou perder muito mercado porque o mercado financeiro não é eficiente de oferecer essa fonte de financiamento para esses produtores essas revendas lembrando que parte a revenda a gente sabe que hoje tem uma limitação muito grande capital para revenda distribuição as médias digamos assim então esse é o cenário super claro obrigado esperando que para fazer perguntas basta clicar sobre o botão levantar a mão nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Nogueira ele encaminhou pelo Q&A Alexandre existe perspectiva de recomposição de margem para organominerais em 2022 mesmo com o aumento dos NPKs sim a gente trabalha como um repassador da cadeia no sentido que a gente compra a matéria prima e a gente embute o nosso markup em cima desse custo de produto que é formado parte pelo NPK e parte pela matéria orgânica como o Wilson mencionou matéria orgânica também custa hoje apesar de ser uma de reciclagem de resíduos a gente tem um valor a pagar porque hoje o mercado já entende o valor da matéria orgânica o que aconteceu no ano passado foi que não que a gente diminuiu a nossa margem mas sim que a gente acabou fazendo vendas que não estavam 100% cobertas isso que acabou prejudicando como o Wilson falou é uma operação que ela era nova então a gente tinha adquirido a Vitória em agosto e seria o primeiro ano de operação de compra e venda da Vitória então a gente está levando um certo tempo para se habituar a esse mundo que não era um mundo onde a gente estava tão próximo apesar de a gente ter uma linha de organo mineral a linha era pequena era um faturamento de 25, 30 milhões e agora a gente já a linha esse ano já passou de 100 então começa a ficar mais representativo mas sim a gente espera esse ano de ter uma recomposição das margens nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos Herrera os impactos no leste europeu estão impactando de alguma maneira a aquisição de insumos pela companhia? para 2022 vocês estão vendo alguma pressão de custos? e a segunda pergunta dele é vocês poderiam comentar sobre futuros M&A's? essa questão aí dessa guerra né sem dúvida nenhuma Carlos a gente tem impacto sim houve aí um aumento substancial em cima dos macros elementos nitrogênio fóssil e potássio e consequentemente isso interfere de forma bastante intensa dentro dos nossos negócios mas como a gente vem mostrando aí para vocês quando a gente pega o mundo vítia essa parte de organo mineral ela tem aí uma representação em cima da nossa receita na ordem de 15% não que os outros produtos também não tiveram incremento mas os outros produtos as outras matérias-primas que nós necessitamos ela já veio com essa composição de aumento de preço lá da época da pandemia então o que a gente tem agora efetivamente no começo de de 22 não é tão relevante existe alguns produtos são derivados dos macros que são linhas aí de carbonato de potássio ácido fosforoso automaticamente isso tem o seu ácido fosfórico industrial ácido fosfórico alimentício mas como eu falo não tem grande relevância dentro da composição nossa em termos de de volume das matérias-primas necessárias agora o ponto acho que mais importante é que a gente hoje a partir aí de de 21 quando a gente começou de uma forma mais robusta na parte de de fertilizantes por gano minerais a gente se aparelhou muito bem dentro da empresa pensando em suprimentos então hoje a empresa está muito bem pautada quer dizer ela está muito bem casada o que ela tem hoje efetivamente de venda ela tem estoque na fábrica negócios novos eles são feitos num sistema made just in time vendeu aqui comprou ali então a gente tem hoje uma segurança grande agora sem dúvida essa questão né dos dos preços desses insumos impacta não só na vit mas impacta em todo o agro nós tivemos essa semana nós temos aí uma assessoria que é o pessoal da agroconsult e a gente trabalhou muito para ver qual é o limite pensando nas principais culturas ainda está bom ainda está bom para o produtor apesar de todo esse incremento que houve em cima aí dos macronutrientes ainda a posição de resultado do produtor é satisfatória então a gente acha o seguinte vai ser um ano onde todos vão ter que trabalhar de uma forma bastante inteligente para isso pensando na continuidade da guerra né se essa guerra acaba as coisas efetivamente mudam de uma forma substancial mas assim a gente vive um momento bom porque você tem as commodities agrícolas altamente bem valorizadas e os insumos também mas a conta né vamos dizer a matemática ainda é muito positiva para o produtor rural então a gente a gente está trabalhando né como o Henrique citou a gente está aí com tecnologias no mundo microbiológico aonde a gente vai dar uma baita dinâmica nesse sentido aí em melhorar ainda mais a eficiência e tentar fazer com que o produtor tenha uma capacidade maior de redução aí da utilização desses macronutrientes há uma expectativa né no mercado tem produtores hoje que estão muito bem posicionados a chamada caixa de solo que esses produtores vão fazer jus a isso os produtores esse ano tendem a diminuir um pouco a utilização do NPK isso ajuda efetivamente vamos dizer os outros insumos necessários os micronutrientes que a parte nossa dos fertilizantes especiais vai sem dúvida nenhuma a partir dessas tecnologias que estão vindo aí pensando efetivamente nesses microbiológicos aí para melhorar a eficiência dos fosfatos dos potássio da parte dos nitrogenados a gente assim a gente acha que para a VIT esse ano vai ser um ano positivo um ano desafiador mas positivo e aí falando um pouco aí da parte de eu poderia responder aí a a questão aí das movimentações nossas em M&A a gente está com um pipeline ativo temos oportunidades em curso oportunidades distintas mas no momento a gente não tem nada avançado nada que a gente possa anunciar ou comentar lembrando para fazer perguntas basta pressionar o botão raise hand nossa próxima pergunta vem do senhor Kalil de Lima senhor Kalil o seu microfone está liberado bom dia pessoal parabéns pelos resultados aí eu tenho algumas perguntas a primeira eu queria entender como que vocês estão vendo novas tecnologias aí e até novas avenidas de crescimento acho que a gente acabou vendo uma publicação da da VITIA sobre tratamento de sementes TS é algo que vocês estão olhando de repente a gente pode acabar vendo vocês fornecendo para sementeiras inoculando ou algo nesse sentido e até do ponto de vista de produtos acho que vocês acabam conseguindo olhar ali nos registros do mapa toda a movimentação do setor tem algo que vocês mapearam de concorrentes assim que que preocupa não como que está essas movimentações de produtos e acho que um último ponto aqui né olhando a capacidade da indústria como um todo né acho que vocês foram os primeiros ali a fazerem movimentação de investir mais em expansão de capacidade ali logo após os resultados do terceiro tri e aí acho que agora no começo do ano a gente viu diversas empresas também querendo aumentar a gente sabe que leva tempo e vai demorar para eles responderem para com essa capacidade que eles estão investindo agora mas como que vocês estão vendo a capacidade do setor e provavelmente algo que beneficiaria vocês se tivesse crescimento que vocês estão esperando porque eu imagino que só vocês conseguiriam responder de fato são esses três pontos aí eu vou falar aqui da parte de TS acho que depois o Henrique pode falar das novas tecnologias e falar depois um pouquinho dessa questão de expansão aqui parte de TS o que nós estamos fazendo hoje nós temos um programa dentro da VIT chamado Raiz Forte esse programa ele está muito em linha ao consórcio dos fertilizantes especiais junto com os produtos biológicos seja a parte de fertilizante biológico seja a parte de defensivo biológico e a gente começou já a fazer alguns trabalhos isso vem incrementando bastante vocês sabem que essas empresas nós temos aí até a própria Boa Safra que está listada eles têm um trabalho muito grande aí hoje não só de oferecer a semente mas já levar para o produtor vamos dizer a coisa completa junto com alguns defensivos químicos com inoculantes e aí outros biofertilizantes e a gente já tem trabalho nesse sentido então a gente criou efetivamente um departamento dentro da VIT onde esse departamento ele está trabalhando de uma forma intensa para levar essa tecnologia junto aos produtores de semente e não só os produtores não só efetivamente junto aos produtores de semente de soja mas nós já temos trabalho hoje já estamos com negócios efetivados na questão de semente para pastagem né então esse mercado de semente ele vem evoluindo aí de uma forma bastante interessante não só na parte genética mas com essa tendência de levar para o produtor rural a coisa bastante completa então a gente entende de uma forma muito clara que nós temos tecnologias para inserir nessas sementes e levar esse pacote junto com essas empresas né e aí falando na questão dessas novas tecnologias eu acho que o Henrique poderia até pegando aí o que eu passei falar um pouco sobre o que a gente está desenvolvendo nesse sentido e a gente depois fala um pouquinho para você em relação aí o que a gente tem visto dos nossos concorrentes buscando aí essa movimentação de novas plantas industriais Obrigado Wilson boa tarde Kalil sobre as novas tecnologias né nós temos um pipeline de novas tecnologias tanto de fertilizantes biológicos inoculantes quanto de defensivo várias classes de defensivo nós estamos desenvolvendo e ao mesmo de tempo em tempo nós estamos protocolando esses dossiers para avaliação dos órgãos reguladores também nós observamos outras empresas aplicando protocolando seus dossiers é possível a gente consultar essa movimentação principalmente em relação aos defensivos biológicos e no que nós verificamos não tem nada extraordinário que possa comprometer o nosso a competitividade do nosso portfólio atual e principalmente o que nós estamos protocolando o que nós estamos planteando em relação a regulamentação de novas tecnologias mas nós estamos sempre atentos acompanhando a tendência de outras empresas não só no Brasil mas também fora do Brasil também falar um pouco da questão da expansão das outras companhias Frizo posso falar sim de fato temos aí tivemos alguns anúncios estamos acompanhando a única coisa que eu ressalto é que na verdade nossa expansão a decisão foi tomada em 2018 não no ano passado o nosso projeto quando a gente fala da planta ele é um projeto que ele já tinha a concepção desses nove milhões as fases elas são basicamente a compra de equipamentos para o preenchimento das linhas então assim a gente está realmente com possibilidade de atender o mercado nos próximos anos sem restrição de capacidade agora eu acho que é normal e é importante para o mercado ter outras empresas também colocando capacidade a Vita não vai endereçar o mercado inteiro a gente não tem nem capacidade de distribuição o mercado agrícola é muito pulverizado então é importante que a gente tenha outros players investindo ajudando a disseminar as tecnologias até complementando até um pouco a questão das novas tecnologias a gente não vê ainda uma ameaça a gente vê hoje mais empresas falando de controle biológico falando de fertilizantes biológicos geralmente ajuda a gente não atrapalha a gente está aqui falando na parte de defensivos biológicos de 2 a 3% do mercado total então o que a gente precisa é de ajuda e força nessa disseminação e para fazer esse mercado andar se lá na frente quando a gente tiver um mercado realmente grande aí a gente vai ter vai começar a ter tecnologias concorrentes que vão estar concorrendo na ponta aí a nossa preocupação aumenta mas hoje a gente fala nossa concorrência maior não é entre a indústria biológica nossa concorrência maior é o biológico contra o tradicional quando a gente fala de mais capacidade é isso se a gente quer manter esse ritmo de 50% ao ano do mercado que é o ritmo todo mundo os players tem que crescer capacidade senão o mercado não vai crescer tudo isso porque a vitia não vai ser capaz de entregar 50% de crescimento do mercado como um todo então a gente fala aí no mercado hoje esse é um número de 1.6 1.7 bilhões a gente fala de considerando 100 reais preço médio os produtos variam de 60 50 até 200 reais a gente fala de 17 milhões de capacidade então se o mercado crescer mais 50% a gente está falando de 8 milhões e meio em um ano entendeu então a vitia que tem uma planta total de 9 milhões não vai conseguir se o mercado crescer 50% em 3 anos a gente não vai conseguir atender sozinho então essa é um pouco a nossa a nossa visão só que a gente acha que a gente está na frente então isso vai levar vai trazer vantagem para a gente perfeito ficou claro pessoal obrigado lembrando que para fazer perguntas basta clicar no botão levantar a mão nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Santos por favor senhor Eduardo seu microfone já está liberado boa tarde pessoal vocês me escutam uma pergunta que eu tenho é que eu vejo que vocês estão com compromissos de curto prazo na ordem de 200 milhões e a gente ainda fala sobre oportunidades de M&A e a gente está com caixa de 90 milhões e aí eu queria saber como é que a gente pensa para esse ano em fazer frente a esses compromissos e mais a questão do M&A a gente pensa em diminuir o capital de giro isso aí seria pago com geração de caixa ia haver emissão de dívida ou equity e já fazendo uma segunda pergunta em cima disso vocês não pensam talvez a empresa não mira numa oferta 400 para vocês falaram aí o Frizo falou sobre a questão do aumento da liquidez do papel e aí no caso para a gente possibilitar a entrada do investidor de varejo podendo voltar novamente a comprar ações das empresas bom vamos começando aqui pela parte de estrutura de capital então hoje nesse endividamento concentração no curto prazo é uma decisão estratégica financeira da companhia porque a gente por outro lado tem um ativo muito relevante de curto prazo ou seja tem mais de 100 milhões de estoques quase 300 milhões de contas a receber e a nossa alavancagem é baixa quando a gente pensa em alavancagem a gente está falando de uma vez dívida líquida é bit então não faz sentido eu deixar isso no longo prazo porque o custo é mais caro e dois eu também tenho uma sazonalidade de capital de giro então agora em 30 do 4 30 do 5 quando é o recebimento da soja eu vou ter um recurso muito grande entrando na empresa então de repente eu vou ter um caixa gigante e em contrapartida eu vou ter uma dívida esse custo de carregamento é muito alto então o que a gente pensa indo para um M&A a gente vai sem dúvida ir para uma operação estruturada de financiamento para esse M&A a gente não vai fazer isso com dinheiro de curto prazo temos que ir para uma operação estruturada para financiar esse M&A e a nossa capacidade entrando no segundo ponto a nossa capacidade de alavancagem de fato ela é limitada a depender do tamanho da operação então a gente está olhando operações de pequeno e médio porte algumas dessas operações podem ir além da alavancagem desejada ou mesmo que a gente conclua duas operações a gente pode de fato ir além e eu falo que a alavancagem desejada para a gente é um nível próximo de duas vezes então a gente tem ali uma vez digamos EBITDA para poder gastar numa aquisição é claro que a aquisição a gente vai depender de quanto que o target é alavancado ou não ser desalavancado para a gente olhar a capacidade de conjunto mas em teoria a gente teria mais uma vez EBITDA para gastar numa aquisição e além disso sem dúvida uma nova oferta pública estaria na mesa a gente sabe que dessa restrição da liquidez mas isso não pode vir na frente da geração de valor para o acionista e para a companhia ou seja a gente precisa ter primeiro movimento de M&A que realmente gere valor para a companhia que a gente acredita para depois a gente ir atrás da oferta pública no final a gente sabe da questão da liquidez mas mais importante do que a liquidez é ter uso para os recursos e uso para os recursos que rentabilize para os acionistas que estão na base hoje Obrigado o Henrique comentou um pouquinho na apresentação os três novos produtos foram lançados em 2021 e se eu não me engano deu uma pista de mais um lançamento que deve estar por vir aí eu queria ouvir um pouco mais para esses lançamentos que são produtos que hoje tem uma solução já de químico para atender e aí vocês vêm para competir com essa solução ou se são produtos que não tem uma solução química hoje e aí vira uma solução inédita para a indústria nesse tipo de praga que foi que está sendo atacada com esses produtos e o esclarecimento sobre a resposta que o Henrique deu para a pergunta do Calil sobre o mapeamento da entrada dos novos produtos concorrentes e tal se não me engano Henrique você disse que não tem nada no pipeline aí do mapa de concorrentes que ataque o port da Vitia nem que ataque o pipeline da Vitia só para esclarecer um ponto sobre isso porque imagino que algum produto concorrente esteja trazendo para o mercado você disse que não ataca o port da Vitia porque não é um produto que a Vitia produz hoje ou não é um produto que a Vitia vê como estratégia ou se enfim por que não tem nada que vai atacar o port alguma coisa deve vir só para entender esse ponto e só isso e dar o parabéns pelo resultado que ficam muito bom Oi Paulo boa tarde Paulo vamos lá eu tentei anotar as questões aqui a primeira vou te trazer depois a gente retoma a primeira sobre o que está andando em relação de regulamentação de novas tecnologias de outras empresas eu mencionei que não tem nenhuma novidade que vai substituir de fato algum produto do nosso portfólio pelo contrário algumas tecnologias estão sendo regulamentadas complementam complementam o nosso portfólio naquele conceito de manejo integrado de pragas onde somente uma tecnologia não é suficiente geralmente não é suficiente para o manejo da praga em uma cultura em um ciclo sazonal é necessário várias tecnologias principalmente para evitar a geração de populações resistentes e outro ponto que reforça que essas tecnologias estão em fase de regulamentação não atacam não concorrem diretamente com os portfólios é o que o Frizo mencionou também o mercado é muito grande o concorrente nosso é a desinformação do mercado em relação a essas tecnologias então nós temos que investir muito em educar o mercado sobre essas novas tecnologias enquanto mais gente mais empresas falando tem uma boa comunicação levando boas ferramentas para o mercado melhor para todos nesse momento e sobre a primeira pergunta você conseguiu pegar aí Wilson? eu repito a primeira pergunta é só para ouvir um pouco mais sobre os três novos lançamentos que tiveram em 2021 se eles são lançamentos pelo que eu te disse são defensivos se eles atacam uma praga que hoje já tem uma solução química ou se é uma solução inédita para a indústria não tem uma solução química e aí o fazendeiro vai correr para a vista para poder usar essa solução isso essas tecnologias já existem outras ferramentas para o controle dessas pragas vou dar um exemplo uma das tecnologias ele foi um macrobiológico um predador que consome que se alimenta da principal praga do cafeiro que é o bicho mineiro o bicho mineiro é uma praga de difícil controle e esse predador vem aí contribuindo no manejo integrado da praga e também esse predador ele consome várias outras espécies de importância agronômica como várias espécies de pulgões onde os inseticidas químicos estão tendo dificuldade de controle a geração de populações resistentes de pulgões devido ao uso intensivo de inseticidas químicos então nesse caso o crisopídio esse predador vem a contribuir muito para o manejo integrado de pragas outra tecnologia lançada foi o parasitoide o telemônus podise que ele é muito eficiente no parasitismo de ovos do percevejo marrom que é uma praga de difícil controle na soja que os inseticidas químicos não estão sendo muito efetivos no controle dessa praga já estão ocorrendo gerações de percevejos resistentes aos inseticidas químicos então esse parasitoide vem a contribuir muito no manejo integrado dessa praga e o terceiro lançamento foi o fungo entomopatogênico é uma formulação nova do que tem no mercado uma formulação com protetor solar e consequentemente não há degradação protege os esporos do fungo entomopatogênico de radiação solar sendo mais efetivo no controle da praga mas também mais uma ferramenta para somar as demais que tem no mercado principalmente de química então muito obrigado pessoal obrigado Paulo lembrando que para fazer perguntas basta pressionar o botão Raise Hand aguarde enquanto coletamos mais perguntas nossa próxima pergunta vem do senhor João Saldanha por favor senhor João seu microfone já está liberado boa tarde Wilson Alexandre Henrique vocês me escutam estamos João beleza eu queria pegar um pouco mais de granularidade acho que talvez até em cima do que o Calil perguntou antes das ampliações de capacidade com claro com claro foco na parte da planta de biológicos o que eu não estou entendendo vocês faturaram mais ou menos 40 milhões de reais nos últimos dois TRIs em cada um dos TRIs na referência do friso a 100 reais por litro está rodando mais ou menos a 400 mil litros por trimestre aonde vem a minha dúvida na capacidade projetada original que vocês tinham divulgado lá na época do EPO a primeira fase estaria com uma capacidade de 1 milhão e 800 litros depois vocês na apresentação do trimestre anterior vocês mostraram uma capacidade projetada revisada que mostrava na fase 1 3 milhões e meio de litros o que é minha dúvida agora vocês estão falando numa antecipação para o segundo semestre desse ano de capacidade o que vai estar efetivamente a capacidade de vocês de produção de biológico para o segundo semestre agora de 2022 e principalmente se o que vocês planejam de crescimento em biológicos para 2022 se ele conta com esta capacidade adicional que será antecipada ou se com a capacidade que vocês já tem hoje já daria conta para a expansão que vocês vislumbram para o negócio de biológicos em 2022 Bom, começando pelo final que é mais fácil João, não a gente não precisa dessa fase 2 para 2022 a gente tem plena capacidade de atender o nosso orçamento e por que que a gente antecipou como eu te falei porque dada a incerteza de suprimentos de alguns equipamentos inclusive hoje a gente acha que vai ficar pronto para 2022 mas hoje essa cadeia está digamos com essa cadeia logística internacional e de peças não só para a gente está com muita incerteza o que na verdade é que no ano que vem a gente vai ter a capacidade que aí sim a gente vai chegar no limite e qual é o limite a gente tem que lembrar que a VIT até diferente de alguns players que anunciaram a gente tem duas linhas a gente tem a linha de fermentação líquida e a linha de fermentação sólida o que aconteceu foi que a fermentação sólida ela andou mais do que o nosso planejamento estratégico então hoje se a gente fosse pensar em fermentação líquida eu nem precisaria antecipar essa fase nem para o ano que vem porque como você falou você falar 3 milhões e meio a 100 reais dá 350 milhões de reais a gente para esse ano e para o ano que vem vamos dizer acho que 350 milhões de reais dado que a gente faturou 100 é um número ali de um crescimento bem robusto agora em relação 1 milhão e 800 para o 3 milhões e meio foi de fato revisão da capacidade a gente quando a gente projeta a planta a gente tem foi uma planta muito superior muito diferente estruturalmente do que a gente tinha anteriormente e a gente fez cálculos conservadores e a gente tem conseguido ganhar assim muita eficiência nos processos e o que eu posso dizer é que na verdade a maior parte dessa eficiência é da própria fermentação líquida nesse aumento então de fato houve aí uma revisão da capacidade e não só da fase 1 como do projeto como um todo e a gente está assim constantemente revisitando esse projeto a gente tem terreno até se a gente precisar fazer uma expansão digamos além dos 9 milhões de litros a gente tem terreno ali no mesmo site Fabril e tudo mais você teve lá e você viu só que quando a gente fala dos 9 milhões de litros a gente fala na verdade de toda a infraestrutura que já está construída que como aquilo que eu te falei já tem os equipamentos de energia ar-condicionado tudo já está lá instalado a parte de utilities já está tudo instalado o que a gente vai fazer é instalar linha de produção basicamente é isso nesse projeto como um todo agora a gente vai justamente o mercado é dinâmico e a gente vai tentar ser dinâmico a gente vai tentar ir ajustando os projetos ganhando mais eficiência até aumentando essa capacidade dentro do que já está construído às vezes buscando equipamentos mais eficientes processos mais eficientes então é isso que a gente tem que fazer constantemente passado basicamente de 2018 que foi a concepção do projeto já passou 4 anos então é normal que tem aí alterações e evoluções e é muito diferente do que o pessoal está anunciando hoje tem muita gente anunciando mas eles estão anunciando uma planta nova ou seja tem que sair do zero tem que construir a infraestrutura civil do zero que é o que a gente fez lá em 2018 equivalente ao nosso anúncio de 2018 vocês procurarem na mídia lá a gente anunciou essa planta em 2018 até complementando também João acho que é interessante passar isso para vocês vocês sabem que a gente está em um desenvolvimento bastante intenso em novas tecnologias então o que acontece a gente precisa ter versatilidade nós estamos para lançar um novo fungo aí também vamos dizer que uma capacidade gigante como controle de pragas e o que a gente viu nós tivemos um incremento muito grande vocês viram uma praga que surgiu aí ela está sendo muito bem controlada com a bovéria e automaticamente nós temos lá a nossa fermentação sólida como o Frizo falou ela tem uma certa limitação ela cresceu mais do que nós imaginávamos dentro da projeção nossa e a ideia realmente da ampliação nessa parte de fermentação sólida é para nos dar efetivamente mais versatilidade não só com o que nós temos mas que está para sair daí dos projetos de P&D e uma dúvida claramente quem é leigo vocês rodaram os últimos dois trimestres como eu falei mais ou menos aí em 400 mil litros por trimestre de faturamento a capacidade anterior de 1.800 seria mais ou menos 450 por trimestre o que é minha dúvida aqui tem sazonalidade o negócio vocês faturaram em cada um nos últimos dois trimestres mais do que o primeiro semestre inteiro a gente está falando de um produto que tem características diferentes fungo fermentado eu não sei como é a questão de validade eu não sei como é a questão de tempo da produção até o efetivo consumo a efetiva utilização então quando a gente fala uma capacidade anual de 3 milhões e meio de litros efetivamente a gente tem que pensar como é um quarto disso por trimestre e não importa vocês podem estar o primeiro semestre inteiro produzindo e estocando e a questão prazo de validade não é uma questão ou existe sim uma certa um prazo curto entre confecção entre produção e necessidade de utilização desse produto João até pra te responder por isso que a gente sempre fala em capacidade anual porque a nossa capacidade e por isso que pode até ter a gente faz uma estimativa justamente pra considerar esses pontos que você colocou a sazonalidade e também o shelf life dos produtos então digamos assim se a gente fosse considerar a capacidade mês pico e multiplicar por 12 seria muito maior do que esses 9 milhões que a gente está colocando aqui nem sei o número aqui de repente o Matheus aqui que estava me ouvindo diretor industrial que estava me ajudando ele pode chutar o número mas isso é discutido isso é ponderado quando a gente fala em capacidade o Matheus tem uma certa conta claro que a gente não faz a capacidade a gente tem esse pra cada uma das linhas a gente tem uma conta de quanto que a gente pode estocar então tem linhas que a gente pode considerar vamos dizer capacidade trabalhando nove meses e tal e tem linhas que não então isso pode até realmente por isso que eu falei é dinâmico se a gente conseguir levar o shelf life de 6 a 9 meses que é mais ou menos o que a gente tem pra 12 a 18 meses a gente vai poder produzir mais na mesma planta deixando isso estocado claro que sempre vai ter a gente não gosta e sempre vai ter essa questão quanto antes produzir deixar dinheiro parado tem sempre essa discussão porque deixar estocado também eu vou precisar de área de armazenagem que não é barata inclusive a área de armazenagem de produto biológico tem que ter controle de temperatura como você viu lá então é uma equação que a gente está constantemente trabalhando e por isso que a gente quando a gente fala esse número assim ele pode ter essas variações mas tudo isso é considerado no número e pois sem querer abusar e por último uma outra pergunta que é mudar do micro para o macro biológico tudo que a gente falou até agora é a expansão da planta de micro vocês fizeram a aquisição da JB parece ser uma aposta nessa questão de desenvolver a parte de macro biológico mas deixando bem claro que era uma coisa bastante inicial bastante vamos dizer assim um projeto mais para o futuro vamos dizer assim minha pergunta é assim quando que a gente pode começar a ver algo de mais concreto em macro biológico como um produto comercializado pela VIT já é para 22 ou um pouco mais para frente quer dizer como é que está o plano de vocês de desenvolvimento de macro biológicos a partir da JB quando a gente fala em macro biológico vamos dizer vamos pensar a essência em si ela é maravilhosa a filosofia da questão agora quando você vai para o processo efetivamente existe muita complexidade e quando a gente vai hoje começa a analisar o que nós temos dentro da JB que é uma tecnologia Embrapa não estou aqui de forma nenhuma querendo falar mal da Embrapa mas é uma tecnologia muito artesanal então o que nós estamos hoje fazendo efetivamente na JB a gente entrou na companhia a gente começou agora fizemos uma pequena ampliação da unidade começamos a equacionar toda a parte de produção junto com os profissionais o Henrique está muito envolvido o Matheus que é o nosso diretor industrial uma equação tem que ser uma equação muito bem feita entre indústria comércio nós temos um tempo de prateleira muito pequeno desses parasitoides então na verdade é o seguinte o que que hoje a JB ela é um ensaio nós estamos trabalhando muito mais no aprendizado em cima das tecnologias acho que o mais importante as tecnologias são altamente eficientes altamente eficientes só que tem todo um desafio de escala tem todo um desafio de logística tem todo um desafio de equação entre a parte produtiva e a parte comercial então o que que nós estamos hoje fazendo um belo de um trabalho interno buscando as equações vou dizer desejadas né e que vão dar realmente o norte da companhia hoje mesmo na verdade amanhã nós temos uma conversa muito importante aí para ganhar escala estamos mexendo bastante nisso junto a um a um profissional que tem uma vamos dizer um conhecimento bastante intenso nesse sentido então na verdade hoje eu até falo um pouco a JB é muito mais um laboratório experimental de uma tecnologia nova do que uma vamos dizer uma empresa aí para realmente fazer a coisa dentro de uma grandiosidade mas a gente está muito empolgado porque quando a gente chega aí nos resultados agronômicos dos produtos como eu te falei é surpreendente portanto não é 2022 ainda que a gente vai ver isso em resultado né não não eu acho que a gente começa a ter realmente um trabalho bem satisfatório nesse sentido em 23 perfeito muito obrigado aí parabéns por tudo lembrando que para fazer perguntas basta clicar no botão levantar a mão aguarde enquanto coletamos mais perguntas mais uma vez para fazer perguntas basta pressionar o botão levantar a mão não havendo mais perguntas a sessão de perguntas e respostas está encerrada gostaria agora de passar a palavra ao senhor Wilson Romanini para que faça as considerações finais da companhia por favor senhor Wilson obrigado agradeço novamente a presença de todos como eu falei para vocês a gente aí em 2021 a gente fala muito em safra 21, 22 a gente foi muito efetivo acho que a empresa está a todo momento se aparelhando mais em todos os sentidos falando na nossa parte de pesquisa e desenvolvimento na nossa parte produtiva na nossa parte comercial e a gente tem uma expectativa bastante positiva agora para 22 o que nós temos que fazer é levantar bem cedo trabalhar bastante e chegar no final do ano apresentando um excelente resultado para a nossa companhia e para aqueles que acreditam na gente mais uma vez o meu muito obrigado e sucesso para todos a videoconferência da desculpe a videoconferência da VIT está encerrada agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde a videoconferência da VIT e a gente vai dar